E maio também é considerado o mês do trabalho. Por isso, o repórter Danilo Tavares vai trazer informações sobre os direitos das empregadas domésticas. Oi, Dan! Bom dia, Bruno. Bom dia a você que acompanha a Rede B. A gente segue, nesse mês de maio, tratando sobre questões trabalhistas. O mês do trabalho, a gente vai falar hoje sobre as empregadas domésticas e quais são os seus direitos. Muita gente viola os direitos. A gente está aqui com um advogado hoje, Rúmenin Lucena. Ele vai falar um pouco para a gente sobre quais são os principais direitos que devem ser assegurados às empregadas domésticas, que muitas vezes são violados pelos patrões. Principalmente na pandemia, a gente conseguiu observar muito isso, não é, Rúmenin? Muita gente ficou presa no trabalho, com carga horária excedente, que não é o ideal. Qual é a carga horária de uma empregada doméstica trabalhar no seu local de trabalho? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores da Rede B. A carga horária é uma carga horária normal, como se fosse outro trabalhador. Oito horas diárias e 44 horas semanais. Então, tudo que exceder esse prazo de horas, esse limite de horas, será computado como horas extras. Muita gente não paga hora extra para a empregada doméstica. Inclusive, muitas empregadas domésticas moram no local de trabalho. Quando elas acabam ficando para o local de trabalho, acaba passando esse horário e fazendo atividades que, na verdade, não entram como se fosse trabalho. Acaba sendo como se fosse uma colaboração dos empregados para os patrões. Como é que isso funciona para contabilizar? Muitas situações acontecem quando o patrão chega para a empregada e dizem que você é da família. Isso é comum acontecer e aí vai extrapolando aquela jornada de trabalho. Mas é importante sempre que a empregada doméstica registre a sua jornada de trabalho. Seja cartão de ponto ou meio eletrônico ou manual. Mas um caderninho ali, o livro ponto, é importantíssimo para no futuro. Então, ela tem que se precaver registrando todas essas horas. Porque no futuro, se ela quiser questionar alguma coisa, ela já tem tudo registrado. Aquelas pessoas que residem no trabalho também é importante. Nunca deixar de registrar. A diferença é que, como ela está ali, sempre pode haver aquela solicitação. Não, vem aqui servir alguma coisa, não sei o que. Mas, de toda forma, isso, se estiver fora da carga horária dela, será computado como hora extra. O que acontece também, muitas vezes, é de, em alguns casos, as trabalhadoras serem informais, não serem registradas. E aí, acabam abrindo mão de alguns direitos, como FGTS, como férias remuneradas. Se isso acontecer, isso não pode acontecer, na verdade, né? E se isso acontecer, quem a gente deve procurar? Primeiramente, ela procura um advogado de sua confiança, certo? Relate tudo o ocorrido. E que ela vá se munindo de provas. Porque, se ela trabalhou um período sem carteira assinada, então ela vai ter que ajuizar uma ação para reconhecer esse período, esse vínculo clandestino. Então, ela vai precisar de provas, testemunhais, ou fotos que ela tenha com a família. Algum registro que comprove que ela estava trabalhando naquela casa, naquele período que ela está alegando. Por fim, também tem alguns direitos que são, às vezes, negados a esse tipo de vínculo empregatício, que é, no caso, o décimo terceiro salário e férias. O que você pode dizer, assim, desses direitos? Qual, no caso das empregadas domésticas, também funciona como os outros trabalhos e vínculos empregatícios? Funciona da mesma maneira. Está assegurado, desde 2015, a Lei Complementar 150, que foi quem regulamentou as empregadas domésticas, ela trouxe esse benefício, décimo terceiro, férias, FGTS, INSS. Então, assim, são benefícios para a empregada doméstica, mas para aquelas que estão registradas. Como eu lhe disse, para aquelas que estão sem carteira, infelizmente, fica um pouco difícil de assegurar esses direitos. Mas que ela não deve deixar de correr atrás. Então, sempre que houver a negligência do patrão em pagar os seus direitos, ela procura um advogado de sua confiança, que ele saberá orientá-la da melhor forma possível. Muito obrigado, doutor Rumenin. Luciano, então, Bruno, eu volto com você aí no estúdio. E aí, as pessoas que exercem esse tipo de trabalho sofreram muito durante a pandemia e devem procurar os seus direitos, caso se sintam lesadas. É com você aí no estúdio. Muito obrigado, Danilo, pelas informações.